E essa mulher, louvado seja Deus, ela tem a condição financeira até boa, mas Deus tinha um plano traçado para aquela mulher, louvado seja Deus. Ela tentou de todos os modos, aleluia, se curar da sua enfermidade, mas foi necessário que ela perdesse tudo para que ela enxergasse Jesus, para que ela recorresse Jesus. Ela poderia ter poupado 12 anos da sua vida, se ela tivesse procurado a Jesus, aleluia, na situação financeira, enquanto estava boa, mas quando já não tinha mais nada, ela recorreu a Jesus. Muitas vezes acontecem com a gente, estamos bem, esquecemos de Jesus, mas no momento que nós estamos passando a peleja, a perda, nós recorremos a Jesus, porque nós sabemos que só Ele pode nos dar de nós, que você não espere. Um momento de risco para procurar Jesus, que você procure a Jesus em todos os momentos da sua vida. É verdade. Porque quando ela não tinha mais nada, ela procurou a Jesus, ela tocou a Jesus, tocou com tanta fé que são virtudes dEle, que você possa tocar a Jesus nessa tarde, que dEle venha a sair virtudes, venha tocar diferente. Vamos lá, olha assim. Deus fala. Deus fala. Fica, tem que me amar, até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor me ouvir e me curar. Deixa-me tocar, em Ti, sem as vestes eu tocar, sabe, desprezível por ficar e me chamar, até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor me ouvir e 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 Eu não sei quanto tempo você tem padecido e não tem olhado para Jesus. Mas nessa tarde Jesus te trouxe para que você possa enxergar o seu relávio de quietidade. Pode pôr ela, mas que você venha romper as barreiras, porque grande foi aquela dificuldade para ela olhar chegar até Jesus. Grande foi a multidão, ela não lembra mais nada disso impediu que ela recebeu seu relávio. Deus, deixa-me tocar em ti, sem nós vestes eu vou dar a realizar. Meu Deus, que maravilha! Meu Deus, que maravilha! O Senhor está acima de todos, e acima de todos. Não há ninguém acima do nosso Deus. Vamos louvar assim. Acima de todos, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os homens e os homens, os céus e a terra. Montanhas e os bares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, Por ela sofre o universo justo e fiel. Vestido de glória e poder, Coroado está e assenta e reinará. Portados aos teus pés, Perguemos o teu santo nome, Em adoração. Nos entregamos a ti, Tomo o teu lugar, E a vida entre nós, E os dados aos teus pés, Perguemos o teu santo nome, Em adoração. Vestido de glória e poder, Coroado está e assenta e reinará. Morará, Morará, Nos dados aos teus pés, Perguemos o teu santo nome, Em adoração Nos entregamos a Ti No teu lugar E a vida entre nós Ó Santo Deus 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 Prepara agora Tu és Santo Tu és Santo Que maravilha Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Adore aí, adore aí Tu és santo Tu és santo Glória a Deus Pode aplaudir aos senhores Nós descobrimos que somos adoradores, amém? Percebe que Ele está tão feliz com essa adoração Que você está sentindo a presença dEle aqui Mais real do que nós Diga graças a Deus Aleluia Eu quero nessa tarde saber Tem alguém pela primeira vez aqui? Olha que maravilha Os convites sendo estendidos Isso mesmo Convide Porque, aleluia Certamente O Senhor tem algo para falar aos corações de seus filhos nessa tarde Em nome de Jesus Vamos soldar nossos queridos colaboradores com Sejam bem-vindos Que volte Que fique Seja bem-vindo Eu já vejo o lábio mais daqui Quando você fala Ele é santo Ele te abraça e diz Eu sou Porque só Ele é Eu sou o que sou Meu Senhor do Amém Glória a Deus 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 Glória a Deus